E aí Vai lá, vai lá Luz, depois eu vou falar Neymar se manda do lado esquerdo Borges pedido, Neymar fez o drible Ganhou no tempo de braço, bateu pro gol Jogo à direita do Felipe É impressionante, Sardelos não conseguem mais Já põe a bola em jogo Fala que bola do Neymar, hein, na matada Colocou na frente, fez o passo pro Borges De calcanhar, exagerou a decisão Cida do Bahia, protesta Fortemente aqui em Pituácio Neymar E aí 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 Cabregas out to Neymar Onde to get away from Rustic Brown in pursuit Neymar can't bring the ball well And Scott Brown had a bit of a hack at him And brought him down And Scott Brown have a yellow card in E aí 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 And here come Santos again Neymar on the far side Actually, Pio defende it really well Ação de pós-de-bola do Flamengo Foi virar mal o Renato Levou de presente pro Neymar Ele ajeitou pro Ganso Tem o Borges livre Devolveu Bolão pro Neymar Tocou por cobertura Voltou pro Neymar Felipe defendeu Agora o Borges Vem com ele a marcação do Glauber Neymar vai pra cima Opa Tocou a carretilha Chegou Pra fazer o corte na cobertura Qual o braço na Vila do Pepeiro Rafainho Rezende Sensacional Como você falou Já o dole O que chama responsabilidade Desde o início do jogo Já o que vai ser validado Olha aí É Neymar Correão Noem Noem E aí Centro Inside Alexandre Noem E aí É Na Neymar, o balão para Kylian Mbappé, Neymar, Neymar que enchaîne com um gesto de dança, Penalty para o Paris Saint-Germain, pedido por Neymar. A Foti Koko, que foi piégada pelo Drif. príncipe do Drif. A Foti Koko tem um chamado de ficar fora, está punindo o jogador do Atlético. Neymar carregou, levou para o meio o grande lance, na despedida levou a melhor sonho, o Neymar ficou no design. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não vou fazer isso E aí Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso